Bom dia rapaziada, 5h35 da manhã O Fernando já chegou E o Fernando já chegou, esse daí acordou até nós galera Esse é top hein, olha lá Olha aí galera 5h35 da manhã, o moço já chegou pra trabalhar Esse daí, caramba, sem madruga Hoje aí começando 5h40 da manhã E eu vou preparar aqui a mochila da Starrett Pra poder fazer a fiação na casa aí Ele vai usar a betoneira hoje Então já vamos deixar tudo funcionando Pra que possamos terminar essa casa aí rápido É ou não é Fernando? Fala aí Bom dia, bom dia Já tô passando um cafezinho aqui Um cafezinho cromado Que se não for cromado não adianta Pra quem chegou agora no canal e não sabe Eu tenho uma marca de café que se chama Café Cromado E eu vou deixar o link aqui pra vocês poderem comprar Esse café maravilhoso Vindo lá de Minas Gerais Um café de qualidade especial E vende para o Brasil inteiro Entrega via correio, beleza galera? Não tem lojas físicas pra vender É só pela internet Olha quem já está aqui comigo Esperando comer uma quireirinha E aqui a gente acordou cedo hoje E agora eu vou fazer aí a parte da alimentação do tostado Café já tá passando, amor Daqui a pouquinho tem café Eu tô já com uma fome já de leão Então hoje a gente vai fazer essa parte aqui de fundação A gente vai colocar as tábuas A gente vai colocar a parte de ferro dentro aqui Travar elas com ripas Pra gente poder tá enchendo Pra gente poder tá colocando concreto E aí 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 Fernanda, explica pra gente qual que vai ser a mistura Então agora a gente vai estar usando a betoneira Pra fazer massa de cal Massa mista Serve pra assentar tijolo Serve pra reboco No caso agora a gente vai usar pra assentamento de tijolo Então A medida fica sendo 20 quilos de Que é uma saquinha de 20 quilos de liga Liga a cal Que é ela que faz a mistura ficar mais homogênea E liga tudo A areia O cal E o cimento Cimento são 25 quilos 25 quilos de cimento Por 20 quilos de liga Legal E por uma quantia de 35 quilos A paz dessa daqui Com essa quantia de areia Maravilha Então a gente vai estar ligando agora Estou ligado A gente vai estar ligando agora A gente vai colocar a metade na areia Espera mexer E aí põe o restante Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto